E o programa Diz Por Aí veio falar sobre o tão querido décimo terceiro. O que você fez com o seu décimo terceiro? Você fez mais compras ou você resolveu pagar suas contas? É o programa de hoje no Diz Por Aí com o tema décimo terceiro, nesse lugar onde todo mundo está fazendo suas comprinhas. O que você fez com o seu décimo terceiro? Conta para a gente aí. Sumiu tudo, só paguei as contas. É mesmo? É, porque aposentado, o que dá para se fazer com o décimo terceiro? Pagar as contas. A expectativa do décimo terceiro é sem pressa? Vou vir logo para adiantar umas contas. A gente pensa nisso daí, né? E o que sobrar um pouquinho é para comprar alguma coisa que é necessário. E sua expectativa aí? Como é que está? É, só piorar. Agora me diz uma coisa, o senhor falou como que já assumiu o décimo terceiro, você poderia pedir para o Papai Noel então, né? Mas a décimo quarto, décimo quinto... Papai Noel já foi a época, rapaz. Agora caiu a ficha. Agora a ficha já caiu faz há muitos anos. Você tem alguma dica para como manter aí as coisas tudo certinho, as contas e tal, aposentado? Tem, tem as dicas que tem a gente se controlar. Me diz uma coisa, qual a sua expectativa aí para o décimo terceiro? Pagar conta. É isso mesmo? É isso mesmo, porque não sobra para comprar mais nada, é só pagar conta. A esperança no décimo terceiro é essa, sempre? Sempre. Agora o brasileiro vive em função disso, esperar o décimo terceiro para quitar as dívidas que acumula durante o ano. Ele poder de compra não tem mais? Ou comprar o décimo terceiro, usar o décimo terceiro para comprar? Acabou. Se você não tiver uma autonomia de economizar, você não consegue comprar nada, porque não sobra. Você está falando sobre o décimo terceiro, tão querido, ou amado, ou odiado também, não sei. O que você vai fazer com o seu décimo terceiro? Bom, a meta é eu guardar para uma eventualidade, ou mais para frente eu estou com um plano também de trocar o carro, tudo, então a minha meta é de estar juntando um dinheirinho aí para mais para frente eu conseguir fazer essa troca do veículo. Você não é daquelas então, caiu o décimo terceiro, eu vou fazer compras, eu vou gastar? Não, não, de jeito nenhum. Sou bem focada assim, quando eu estou com o objetivo de juntar o dinheiro, com certeza esse, por exemplo, eu já vou estar guardando. Mas ajuda então? Ajuda, ajuda bastante, uma coisinha ou outra, um presente, né? Às vezes, agora é época de festas, a gente acaba comprando, né? Vou dizer também que não vai gastar nada. Você já fez suas comprinhas, começou já? Já, já, já comprei algumas coisinhas, mas esse ano realmente eu estou bem comedida em relação a isso para não gastar tanto. Está mais difícil fazer compras? Está, está, mas procurando você consegue, né? Preços bons, assim, uma lembrancinha, pelo menos para não passar em branco. Qual a dica que você dá então para aquela galera que caiu o décimo terceiro e está na dúvida? Ah, que o pessoal segure a onda, que não gaste por conta, porque depois vem a dívida, a conta para pagar, isso mesmo. Está vendo aí, esse é o segredo então, mais uma que está sabendo usar o décimo terceiro com inteligência. E o tema décimo terceiro, estou do lado do? José Adriano. Me diz aí, como é que está para você a expectativa aí do décimo terceiro, de compras? Ah, a expectativa é que a gente tenha que pagar as contas e entrar em 2018 com as contas mais ou menos quitadas, né? Você está sentindo que está mais difícil fazer compras, as coisas estão mais caras e tal? Está mais difícil, as coisas estão mais caras. É? Você pode fazer algum pedido aí para o Papai Noel, o que você faria aí? Ixi, faria para ele depositar uns dois mil reais na minha conta para eu entrar no ano novo com o pé direito. Tem anos melhores, claro. Agora, com essa crise que está, acho que nem chega nem perto aos anos anteriores. Sentiu mesmo, Geraldo? O comércio sentiu? Sim, total. Você pode até ver que as lojas estão praticamente todas que vazia até o presente momento. Fechadas, a grande maioria. Isso, a grande maioria baixou as portas, inclusive algumas amigas minhas vão fechar o seu comércio diante do que estamos passando. Hoje a gente se encontra desempregado e a gente fica naquela expectativa de aparecer algum din-din para pagar o que deve. É, a expectativa é que a gente consiga pelo menos equilibrar as dívidas. Você está sentindo que as coisas estão mais difíceis? É isso aí, para compras e tudo isso? Totalmente complicado, os preços abusivos, né? Dinheiro no bolso não tem, então está difícil sim, está complicado. Mas a gente insiste em comprar, né? Tem que comprar, né? A gente vive nesse sistema de consumismo, consumismo, a gente tem que comprar. Sempre rola uma comprinha, não tem jeito? Sempre rola, sempre rola. Como pagar é uma outra questão, mas sempre rola. Você já começou a terapia de compras ou ainda não? Então, eu saí justamente da minha cidade para vir comprar aqui em São Vicente, que está muito mais em conta. Tem compras para a família, para você? Sobrinhos, para a família mesmo. Tá bom, quem quiser presente, então dá sim, ela já começou a fazer as compras hoje, já mande uma carta para ela também. Vamos esperar o décimo terceiro, né? Mas está dando para comprar melhor do que o ano passado. Primeiro ele tem que cair, né? Com certeza, com certeza. Mas a expectativa é pagar as compras ou fazer mais compras? É pagar as compras, isso. E depois renova? Depois renova, ano que vem a gente renova. Você está com a listagem grande aí? Não, não é muito grande, não. Não? Não, não. Qual o conselho que você dá para aquela galera ali, que ainda vai cair o décimo terceiro também e não sabe o que fazer? Primeiro paga as contas, depois o que sobrar, aí faz as compras. Aí faz o normal. Primeiro as contas, isso. Depois as compras. Ai, que maravilha. Aproveitando aquela questão da crise ali, que às vezes a galera está sentindo, rola aquela promoção e tudo para trazer o cliente. Como é que acontece? Sempre tem que rolar, né? Hoje em dia, se você não fizer alguma coisa para atrair o cliente, você não vai ganhar o cliente e consecutivamente você vai ficar sem o cliente na sua loja. O segredo é a criatividade também, então, no meio a tudo isso. Criatividade, inovação. Aqui na lojinha é simples, mas a gente tenta inovar alguma coisa diferente para o cliente. E é assim que a gente atrai a molecada. Aguardar um pouquinho para o ano que vem, comprar algumas coisinhas, mas principalmente guardar. É? É. Tá difícil fazer compras, você está sentindo? É, está cheio, está cheio. O comércio, né, bastante movimentado, mas não vou comprar não, vou guardar. Tá caro as coisas? Estão, aumentaram bastante o ano passado para cá. Se fosse você fazer aquele pedido lá para o Papai Noel, o que você ia pedir? Saúde, saúde, saúde. O décimo terceiro tem destino já, então? Já, guardar um pouquinho, guardar um pouquinho. Isso aí o quê? Para começar o 2018 já com o pé direito, no dia? Pensando em viajar. Ah, é? Programando viagens. Não sei se eu posso perguntar, mas para onde você pretende ir? Nordeste. Nordeste? Nordeste, quero para o Nordeste, quero passar São João e o Nordeste. Então tem que ter esse planejamento, faz parte. Tem que planejar, toda a gente planeja direitinho para dar certo. Então já está se preparando? Estou me preparando, preparada. Já preparou o look também para ir para o Nordeste, sol? Biquíni, short, camiseta e água de coco. Está vendo que maravilha? Faça igual a Elton, planeja para você se divertir na vida. Eu juntei, peguei 5 mil. Quando eu fui buscar eu só tinha 2 na minha carteira. É isso mesmo? Sumiu? Não. Quem colheu? Eu escondi. Ah, é? É, mas está ali, ó. Está guardadinho. É, está guardadinho, está ali, ó. Me diz uma coisa, o que você pretende fazer aí com o resto do 13º que você disse que está recolhido? Tá, eu não vou fazer, eu vou comprar feito. Vai comprar feito? Bom, o que você pretende comprar feito? Não sei, olha lá, patroa. É ela que decide? Claro. Você decide? Eu decide o final. Agora me diz uma coisa, o que você dá de conselho para a galera do 13º aí que está caindo agora? O que você pretende fazer? Qual o conselho que você dá? Vai dar ele, cuida dele. Sabe o que eu estou gastando? Meu sonho é comprar uma moto. Eu quero comprar uma Ronald. Fala para minha esposa se eu comprar uma Ronald, ela vai falar, ah, morreu. Então está bom. É um malucão. Faça igual ele então. Recolhe uma porcentagem, guarda dinheiro para os sonhos e aí se vai. Ixi, amigo, o meu 13º eu paguei contas. E ainda estou devendo, eu vi um pouco, mas paguei. Paguei. E está animada? As comprinhas foram boas? Foram, foram, bastante. Foram bastante. É que a gente também, por causa dessa crise aí, a gente tem que dar uma segurada, né? Mas dentro da medida do possível a gente está gastando. Aquela listinha lá de compra já está pronta? Ou ainda falta alguma coisa? Não, ainda falta, com certeza falta. Você vai pedir então aí para o papai noel, algumas coisinhas a mais? Não, não. Eu vou pedir muita saúde, né? Muita saúde, que é importante ter saúde e muito amor. Muito amor no coração que está faltando, né? Para a humanidade. Muito amor no coração. Tá bom? Faça igual a Elen, amor, simpatia, e aí você vai. O que você pretende ir para o próximo ano então? Trabalhar e receber dinheiro, vamos dizer isso. E você dá conta, sabe? Fazer as continhas certinhas no dinheiro, sempre dá? Mais ou menos. Ou você gasta muito? Mais ou menos sua gastadeira. Ah, e não tem 13º que vem, 14º? Não, é porque assim, às vezes não precisa, mas eu adianto. Coisa de mulher, né? Tem que ter, tem que ter. Aqui na praia também a galera gasta também o 13º, curte um pouquinho a vida. Eu estou do lado do? Almeida. Almeida, me diz uma coisa, como é que está a sua expectativa aí para as vendas? Rapaz, a expectativa são as melhores, né? E só vai melhorar mesmo depois do Natal, a galera chega, as festas. Por enquanto está suave ainda, mas... Você já sentiu aquela galerinha do 13º que vai gastar ou ainda não chegaram aqui ainda? Ainda não chegaram, mas creio que sim, né? Creio que vai chegar. É. E como é que fica aí o reforço aqui para você começar as vendas e tudo mais? Então, nessas épocas a gente, a gente, o quadro funcionário a gente aumenta e a mercadoria a gente deixa o mais próximo possível que a gente pode, porque o consumo é bem alto. Eu esperava um pouquinho mais, eu esperava um pouquinho mais, mas sim, já houve uma melhora, porém, eu acredito que agora com a chegada do Natal mesmo, nas últimas semanas do ano, eu acredito que a tendência é melhorar um pouquinho mais. Você ainda não sentiu a galera do 13º que caiu a primeira parcela, a galera está dando uma segurada, será que é isso? Senti, acabei sentindo já um pouquinho, porque as vendas aumentam um pouquinho, não uma coisa que eu achei que iria acontecer mesmo, né? Talvez isso venha a acontecer agora nas próximas semanas, mas já deu para ver que o pessoal está gastando um pouquinho mais, mas não como a gente viu há anos atrás, né? A sua expectativa, como é que está aí como comerciante? A expectativa a gente tem que ter sempre para melhor, porque se a gente tiver a expectativa de a coisa não dar certo, nem entra para o comércio. Em vista de anos anteriores, com o 13º vai melhorar, lógico, mas nada comparado. A expectativa está boa? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Para pedir alguma coisa para o Papai Noel, você vai pedir o quê? Mais 13º? Mais 13º. Aumenta o quinto, sexto? Que aumenta o quê? Justamente, que aumenta o poder aquisitivo das pessoas. É isso aí, tá vendo? E o tema 13º está dando o que falar, estou aqui do lado de um comerciante. Qual é o seu nome? Oi, é Marcos, Marcos Vinicius. Marcos, você trabalha com o quê aqui? Trabalho no ramo alimentício, churrasco grego. Diz uma coisa, como é que está o movimento aí para você no final de ano? A galera, o 13º já chegou por aqui? Sim, chegou, chegou bastante gente, está bem movimentado, né? Expectativa muito boa, crescimento aí de uns 20% esse mês de dezembro. O Papai Noel, então, deve passar aqui várias vezes, é isso? Poxa, a expectativa é essa, cara, que a gente possa ter um final de ano melhor. Você está sentindo que as pessoas estão comprando ou está diminuindo um pouco a compra, essa tal crise que se fala tanto? Sim, a crise afetou, né? Realmente afetou, mas as pessoas estão um pouco mais confiantes. Isso está bem legal para a gente. O 13º, ele salva mesmo a tal ou sempre tem a galera que compra e tal? Como é que é? Não, sim, o 13º ajuda bastante, né? Traz um impulso legal para o comércio e ajuda o comércio que está em uma fase bem difícil. Quem é que gasta mais? Fala para a gente aqui, é o homem ou a mulher? As mulheres, as mulheres consomem mais. Está vendo aí a mulherada, então, do 13º. Teve a galera aí também que ainda não caiu o 13º. Você está esperando também, né? Sim, estamos aqui ansiosos, né? Para poder receber todos. E qual a dica? Você está fazendo jabá, que maravilha. E qual a dica que você dá, então, para a galera aí do 13º? Cara, a dica que eu dou é que possa valorizar o comércio local, né? Para que a gente possa gerar emprego e, assim, trazer mais renda para a cidade. Falou umas comprinhas aí hoje? Só lembrança, né? A gente, ultimamente, compra só lembrança. É isso mesmo? É isso mesmo. E olha lá, não para todo mundo. Está vendo aí? Faça igual elas, então, né? Essa é a dica, né? É bom também para se controlar, né? Bom para se controlar. Começar o janeiro no verde, não no vermelho. Está vendo aí? Esse é o 13º, tão querido. Tiago, de Sergipe, Aracaju. Tiago veio de Sergipe, Aracaju, está para vender castanha aqui. Como é que me diz uma coisa? 13º, está valendo a pena a galera? Está fazendo umas comprinhas? Rapaz, está valendo que nós compra mais, graças a Deus, para melhorar o Brasil. E aí nós vai levando a vida. Você está sentindo que está melhorando aí as contas? Está, graças a Deus está melhorando aí cada ano que vem, entra mais, né? Nós estamos de boa vendendo a castanha, a light diet. Você vende lá para vender a castanha aqui? Para vender a castanha. A castanha é bom para a pele. Pode fazer a propaganda. Meu patrão aqui é 100% natural. É assada na brasa, quebrada no pau. Como você é um jornalista, eu faço um preço legal. Dá uma mensagem para a galera de Natal, Ano Novo aí. Feliz Natal e próximo Ano Novo para a galera de São Paulo e Santos e para a galera de Sergipe e Paracaju, que é da minha terra. Valeu, é isso aí. Vamos lá então, estou falando sobre o 13º, estou do lado do? Estou do lado da minha querida amiga Cíntia. Estão conhecida, não preciso nem perguntar o nome dela. Me diz uma coisa, como é que está a sua expectativa aí, 13º? Um, dois, três. E o programa Diz Por Aí veio falar hoje sobre o 13º, o tão querido 13º. O que você fez no S3? O que você fez no S3? O que você fez no S3? O que você fez? Aqui para vocês é o Mega 3, que é da Baixada Santista. Rasa cueca, rasa colchão. E quem não tem mulher, meu patrão, você acaba na mão. Come por a boca, sai por um menor preço do centro de São Vicente. Vendo barato porque eu posso. Papai, o gerente e vocês que estão filmando, é o S3. O 13º é o tema de hoje do programa, o que você tem que dizer para a gente? Mas e aí? Essa é a sua expectativa? Estou no prato. Tem muita gente que quer falar sobre o 13º, tem gente que nem liga para a imprensa. É isso que acontece. Ah! Morreu! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri